Ó, a passagem tá baratinha. Tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom. Eu acredito que vai dar tudo certo. Essa pandemia tá deixando a gente de boa e nós já estamos online. Tô aqui batendo papo com os meus alunos e eles já estão me perguntando quando que vai ser o sorteio da passagem da Disney. Que legal! Logo, 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 logo. Fala, pessoal, boa noite. Olha quem tá aqui do meu lado hoje, ó, quem não conhece, tá aqui. Essa é a patroa e a dona dos boi. Dos boi? Do, não, tem dois. Olha, viu? Me chamando de boi online. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, né? Tem um bezerrinho também. Tem um bezerrinho também. Estamos aqui já com... Vai chegando, vai chegando, as pessoas vão chegando. Daqui a pouco o pessoal do Telegram vai entrar, o pessoal do Instagram. E vamos chamar o pessoal do Instagram? Vamos chamar, vamos chamar. E a dona Messila já pegou aqui o teclado aqui, já tá digitando. E então, pessoal do Instagram, nós já estamos online. A Messila hoje vai participar. Quem não conhece, vai conhecê-la. E os alunos já estão ali. Fala oi, pessoal. Pessoal aqui pro povo do Instagram. E aí, tudo bem? Tá batando a banana. E aí, tudo bem? Já estamos aqui. Boa noite. Estou esperando vocês. Vem pra cá. Boa noite, pessoal. Pronto, pronto. Então, as redes sociais já estão aquecendo. E a galera também já tá chegando. Já estamos com 15 pessoas nos assistindo, 15 amigos nos assistindo. E hoje, esse bate-papo vai ser muito legal, porque tem pessoas novas, tem pessoas que já passaram por aqui, que é o caso, eu acho que, de todo mundo, menos a da Luana. A Luana mora aqui nos Estados Unidos. É uma aluna... Ela e o Pedro moram aqui nos Estados Unidos. E a Luana não tinha aparecido aqui ainda porque ela está de mudança, né? Ela morava lá no Texas, na terra dos cowboys. E agora ela tá aqui, pertinho de mim, aqui morando em Orlando. Veio pra terra da magia, né, Luana? Isso aí. Chegamos na terra do Mickey. É. Pena que tá tudo fechado, né? Com essa pandemia. Nada de Mickey. Nós estávamos conversando aqui... Estavam conversando com a galera aqui agora. Orlando tá numa situação bem complicada. Tá chegando mais aluno aqui. Vai sendo assim, vamos dando um tempinho, vamos aquecendo. E o pessoal que tá aí no chat, vai falando como é que tá, como é que tá a iluminação, como é que tá o vídeo, como é que tá o áudio. Já vai escrevendo o seu boa noite, já vai lascando o dedo aí no curtir, vai compartilhando também. Quem tá chegando... O Luiz... O Luiz tava aqui, agora o Luiz caiu. Ele falou boa noite lá no chat e entrou aqui. Eita, que loucura! Só pode fazer uma coisa. E vai me dizendo de onde que vocês são aí no chat, e já vai colocando de que local do Brasil ou do mundo afora que vocês são. Pra gente saber quem nos assiste, de onde nos assiste. Porque aqui, essa galera aqui, tem gente do Rio Grande do Sul, tem a galera do Rio de Janeiro, tem a galera do Paraná, tem a galera de Rio Herão Preto. e não pode faltar São Paulo, capital, né? Que tá representando a dona Fernanda. Esqueci. Ai, falta o Luiz, que tá lá. Quer ver? Posso falar errado de novo, Luiz? Vai errar, tenho certeza que vai errar. Caranhão! Maceió! 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 Então, tá aí, ó. Tem gente... Tem gente de todo lugar. Tem o Rafael, o doutor Rafael, que tá ali, ó, com a roupa azul bonita, combinando com o fone de ouvido dele. Gente, esse Rafael, ele é... Olha lá, e é figura, e fica fazendo pose, olha lá. Ele tá travado. Tá nada lá o oi dele mexendo. Eu acho que ele também não tá escutando a gente, não, porque senão ele ia tá dando risada. Então, vamos dar uma olhada como é que tá aqui no chat já. Olha só. A Rafa tá escutando. Não, ele tá ouvindo. Eu acho que ele tá com delay. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que é o pessoal que tá aqui já falando boa noite. A de Jasmina. Jasmina, você sarou, minha filha? Como é que você tá? Já tá boa? A Lu, que tá aqui. A Fernanda Adriana está ótimo, falando que tá ótimo. A Lindy Nalba, tem uma mensagem aqui, foi Retreated. Ana Lu, do Brasil. Fala, escreve de onde que você é, Ana Lu, pra gente. Adriana Castro, de São Paulo, capital. O Rafa aqui que voltou de novo. Uai, Rafa, Ribeiro, Pires. Eu acho que esse você não tem que desmontar ele, ou não? Não, 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 não. Tá aqui em cima. Hoje vai ser mais complicado, que eu não vou conseguir compartilhar na tela os comentários de vocês, porque como nós estamos transmitindo pelo Zoom, então vocês estão vendo aqui a galera no Zoom, né? E eu vou tentar ler as perguntas aqui e ir respondendo. Então, Adriana Castro, lá de São Paulo. O Cleide Mar, sou do Brasil, São Paulo. A Rogéria Silva é do time do Rio de Janeiro. O Ricardo Bechara, mais conhecido como Xuxa. Sou de São Joaquim da Farra. É a terra da Farra, gente. Ela é a minha cidade natal. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O Matheus está chegando. Mais um do time do Rio de Janeiro. A Micheline, estou em Recife. A Cleane, em Fortaleza. A Terezinha, dos Anjos. Boa noite, eu sou da Paraíba. A Janine, de Mogi. O Paulo, de Natal. A Luciana Vilar, de Franca. Nossa cidade aí, a terra do sapato, vizinha de São Joaquim da Barra. A Ana Lu respondeu, ela é de São Paulo. A Lindinalva, de Rondônia. A Rogéria, Rio de Janeiro. Simone Becker, Paraná. A de Jasmina está falando que está melhor. Amém. O Valdeci Silva está me desejando boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós já estamos com 30 pessoas nos assistindo. Deve ter umas 20, né? Pessoal de aluno aqui. Eles gostam de ficar no YouTube também, mandando chat para todo mundo. Esse povo é metido, gente. A Fernanda, quem assistiu o último vídeo aí, que viu eu pegando eles de surpresa, vocês estão vendo a diferença. Olha só, vou colocar ela até de spot aqui. Vou matar de vergonha um pouquinho. Olha só. De chapinha, de batom. E lá, o dia que eu peguei ela, ela estava toda descabelada. Mas é assim a vida. Fala a verdade. É, hoje ele avisou. Hoje ele avisou. A gente não tem que se preocupar, né? A gente trabalha por poucos minutos, gente. Por poucos minutos. Eu não peguei o rapaz aqui, mais conhecido como John Lennon. Ou Elton John lá, que gosta dos Beatles, gosta de rock and roll. Ele tinha acabado, na hora que eu acabei de filmar, ele me mandou uma mensagem, preciso falar com você urgente. Aí eu mandei o Zoom, o mesmo Zoom que eu fiz com os meninos para ele. Ele estava com uma camisetinha verde, regata, parecendo que estava na praia. Exatamente. E foi muito legal. Está chegando aqui, então, todos os alunos da Turma V.A. Pro. Olha só. O Pedro Bocchini acabou de entrar aqui, que é um grande amigo que eu adquiri, que mora aqui nos Estados Unidos. Que é mais um... Ah, Pedrão! O Pedrão aí em destaque agora. Está multado, Pedro. Ainda está mudo. Aí! Agora chegou. Tudo bom, Pedro? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Já soube até que a Luana já está em Orlando, já mudou. Fiquei sem dúvida. Você viu? Está todo mundo aqui agora, todo mundo vindo para a Flórida. Vai rolar um churrasco aí daqui a pouco. É, quem chega tem que fazer jantar de boas-vindas, não é, Pedro? É o contrário. É claro. A gente recebe, né? Está o Dalceu aqui. Então, o Dalceu também faz tempo, parte do time lá do Rio Grande do Sul. Eu gosto de brincar com o Dalceu. Ele sabe, né, Dalceu? Mas eu já tenho... É o Cusco. É o meu querido Cusco. Não fica bravo comigo. Pessoal, nós estamos aqui hoje. O meu intuito... Vocês sabem que eu estou fazendo essas lives toda quinta-feira. Uma esquenta, né? Para o workshop que vai acontecer do dia 6 a 13 de julho. Para você que está querendo se tornar um assistente virtual na Amazon, que está aí todo cheio de dúvida. Você que está conhecendo o meu canal agora, querendo ou não, meu canal, em pouco mais de 20 dias, cresceu mais de 1.500 subscribers, né? Seguidores. Meu, muito obrigado por isso. Que Deus abençoe vocês. E eu resolvi convidar todo mundo. Joguei lá no nosso grupo exclusivo de alunos o convite e falei, vamos para lá, vamos fazer um Roda Viva hoje, que nós vamos responder todo mundo que quiser saber qualquer coisa. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. E também os alunos que estão aqui, se quiser tirar dúvidas online, porque faz tempo que a gente nos reúne e bate um papo todo mundo junto. Nós estamos aqui em 3, 6, 9, 11 alunos. Nós somos uma turma de 25. Daqui a pouco deve aparecer mais um pouquinho. Mas esses aqui, basicamente esses, está faltando o Diomar aqui. O Cláudio. O Cláudio foram os alunos que fizeram as aulas online comigo, direto. A gente ficou... Logo que eles entraram para o treinamento, eles ganharam de bônus 15 horas comigo. que acabaram se tornando 40 horas. Mais ou menos 40 horas. E foi maravilhoso, porque vocês viram a vibe aqui, como é que é entre nós. Um sentindo falta do outro, de bater esses papos, porque era aula, mas era um negócio descontraído, que a gente brincava, a gente puxava a orelha um do outro. E assim ia indo, não é, gente? Quem vai falar um pouquinho para deixar eu tomar um pouco de água? E aí, pessoal, vamos? Só que eles são envergonhados, eu também era. Então, eu acho que eu vou fazer com vocês mais uns dias de aula para treinar vocês a falarem assim. Ó, que a gente topa, hein? Não oferece, não, que a gente topa, hein, rapaz. Aí, você está vendo? Então, vai começando. Olha lá o Rafa, está até coçando de vontade de falar, mas não fala. Fala, Rafael. Nem boa noite, ele não deu hoje. Pô, Mercilio, eu estava tudo travado aqui, não estava conseguindo entrar, conectar, eu estava desesperado aqui. Eu falei, deixa eu desligar tudo e começar tudo de novo. Aí, que destrava. Mas funcionou. É. E olha só, um dos alunos que mais falavam na aula, mais falavam, é o Dalceu. Dalceu, boa noite, como é que você está? Estou com saudade de você. Tudo bom? Tudo bom, Mercilio? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Dalceu. Boa, tudo bom? Eu estava vendo nesses dias uma aula e me lembrei lá o seu, não, o Pedro. E aí, a Dona Maria, como é que está, Pedro? Ah, tudo bem, tudo bem. Está aqui se preparando que meu filho vem visitar a gente agora, vem lá de Washington visitar a gente agora esse fim de semana. Então, ela está desesperada para deixar a casa brilhando aqui. Pô, pai, então é de jeito de fazer visita também. Vou falar, estou passando por aí, Dona Maria. Fecha o bolinho de laranja pronto. Com certeza. Então, pessoal, nós já estamos com 43 pessoas, está ficando legal, já está aquecendo. Vamos conversando. Vamos, pessoal, 44 pessoas assistindo e 23. Hoje vai ultrapassar 100. Hoje vai ultrapassar 100. Tem que bater 100 pessoas. Então, para bater 100 pessoas aqui online, eu quero te pedir, mete o dedo no botão do compartilhar, joga nos Instagram, joga no WhatsApp, no grupo do Bolsonaro, naquele grupo que fica vendo coisas que não pode ver, que a sua mulher fica brava. Joga para tudo quanto é lugar para ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver que peixe que vai cair nessa rede de hoje. e já vou falando com vocês. Vão deixando as perguntas que vocês querem saber aqui no chat, tá? É muito importante para que essa live comece aí a tomar um andamento. Então, eu já vou começar aqui, eu vou começar conversando com o Willian, tá? Eu? O Willian vai contar alguma novidade? Hoje ou não pode contar, Willian? Novidade? Ah, acho que ainda não, né? Ah, então tá bom. Mas me conta, Willian, como é que está aí? Você tá trabalhando? Continua trabalhando? Como é que tá as coisas? Continuo, continuo trabalhando firme e forte na busca de produtos, né? E tá bem bacana, tá rendendo bastante. E cada vez a gente vai aprendendo mais também e dando velocidade no processo, né? E tá muito bacana. Legal, Willian. A Ângela chegou aqui agora. Ela tá muda, deixa eu pedir para ela tirar o microfone aqui. Boa noite. Boa noite. Oi, Messina. Oi, Ângela. Oi, Rô. Oi, Ângela. Tudo bom? Tudo bem, Ângela? Oi, Ângela. Oi, Ângela. Eu não falei para vocês que isso é uma família, vocês estão vendo aqui o grau de intimidade de cada um. Para eu chegar aqui agora foi complicado, mas estou aqui. Então, eu estou batendo esse papo com o Willian aqui. O Willian está nos contando, então, hoje, ele continua trabalhando. O Willian participou de uma live aqui comigo e hoje o Willian está trabalhando fazendo busca de produtos. É isso, Willian? Sim, busca de produtos. Exatamente. Somente isso. Não está fazendo outra atividade, não, né? Ainda não, mas já estou com um pezinho já dentro do Edinhos e logo, logo, já começar a listar direto. Que legal. E está com duas lojas ainda aí no portfólio ou está com uma só? Duas. Que legal. Está vendo, pessoal? O Willian, para quem tem a dúvida, um assistente virtual, como eu sempre digo, as duas profissões, como eu falei em um vídeo passado, eu acho que foi, as duas profissões aí, as duas atividades mais buscadas são a busca de produtos para a gente colocar na loja para estar revendendo, processamento de órgãos barra atendimento consumidor, então, o Willian hoje é prova que pode se trabalhar em duas lojas. Eu recebo muitas perguntas dessas e sempre falo que a pessoa tem que ter muita ética, né? Muita ética, muita responsabilidade. Então, um exemplo, o Willian só está nisso porque eu confio nele, eu conheci a pessoa que ele é através dos dias que nós passamos juntos, vi que ele tem caráter e que eu poderia indicar ele para duas pessoas e então, hoje, ele está aí firme e forte trabalhando e o mais importante está ganhando em... Dólares. Dólares. É isso, pessoal. Agora sempre eu torço para o dólar subir. Antes eu falava para baixar, agora eu torço para subir. É a Fernanda, né? Quem gosta que o dólar sobe, quem gosta que o dólar sobe e põe o dedo aqui, né? Desse jeito agora. Então, ficou diferente o negócio, né? Então, assim... Inverteu o jogo. É, é muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal de Manaus, o Rodrigo Ribeiro, Rio de Janeiro, serei um aluno e vou bombar. Amém. Eu estou precisando de um monte de aluno porque tem um monte de gente pedindo... Oi, viu? Pedro, Luiz... O Pedro e o Luiz, oi, tudo bem? Não tinha visto? Tudo bem, Ângela? Tudo jóia. Esses dias o pessoal tem me procurado e falado assim, Elisandro, você tem V.A. para me passar? Eu falo, V.A. é igual cloroquina. Você não acha na farmácia cloroquina e V.A. também em lugar nenhum. Então, está desse jeito. O negócio está complicado. Mesila, o que você deu para o almoço para esse rapaz aí, Mesila? Hoje foi uma... Vocês nem sabem. Fernanda, Rafael, estou vendo. Fala, Ângela, tudo bem? Ô, Elisandro, deixa eu fazer uma pergunta ali, aproveitar. Eu só quero saber do Luiz se o computador dele chegou, cara. Chegou, está funcionando. Está tudo em ordem agora. Não está trabalhando no celular? Não está trabalhando no celular mais não, cara? Não, não. Se chegou ou não chegou, eu não sei, mas que ele já está ganhando muito dinheiro. Ele pode comprar outro? Ele pode, viu? Você pode ter certeza disso. Então, eu quis fazer essa pergunta exatamente para comentar esse caso dele aí, né? Que foi um caso emblemático na turma. Eu vou falar disso já, deixa eu só acabar de dar uma olhada aqui no chat. Maravilha. O urbano de Salvador. O Paulo Ricardo Moreira, meu primo, o que está aparecendo de Moreira, é tudo primo. Seja bem-vindo, primo. Estamos juntos. É sempre. A Janine Tonial, um olho no peixe, outro no gato, lá no ninja. Ô, Ilha, gostei disso. Você me ensina como é que põe isso aqui no chat, ué? Uai. Tem aqui no... Dentro das figurinhas aqui do chat. Ah, aqui achei como é que é. Acho que foi, sei lá. Vamos ver aqui. Ó, o Gustavão Ziegler está aqui, chegamos. E aí? Eu quero saber. E o Jet, já chegou? Você não me mandou mensagem? Eu quero saber. Escreve aí no chat. Davi Freire, boa noite. Qual o valor do curso? Não sei. Ainda não sei. Os meninos aqui estão fazendo um levantamento para mim e eles que vão me falar o quanto que eu preciso cobrar. Vocês continuem com aquela pesquisa que vocês estão fazendo para vocês me atualizar, hein? Pelo amor de Deus. O Ronaldo Riccoboni é meu cunhado de São Joaquim da Barra. Eu chamo ele de... Quem é cunhado? Eu só falo as duas primeiras letras. Não sei se eu falo aqui, não vai ficar ruim. Porque cunhado é cunhado, né? É. Seja bem-vindo, meu irmão. Aline Souza, boa noite. O Francis, boa noite. O Hélito, boa noite a todos. Valdeci, Silvio. Elisandro, se esse curso só tiver dez vagas agora, só tem nove, ok? Uma é minha. Ó, não sei. Eu estou com umas expectativas muito boas, porque resultados nós temos. Então, aqui os resultados... Fiquei muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo na aula que a gente fazia. Eu não consigo ficar olhando para vocês aqui, senão eu fico meio torto para o webcam aqui. Eu não sei onde eu olho e aí eu não vejo o chat ali. Mas estou muito feliz dos alunos que... Esses alunos que vocês estão vendo aqui foram os que ficaram 100% engajados nas aulas comigo. Todos eles que estão aqui passaram por um treinamento. Nem todos eles, nem todos eles, sou real em falar, sabem disso. Foram aprovados. Uns ainda estão comigo. Nós estamos tendo um tratamento ali lapidando mais o diamante. Mas a maioria deles que estão aqui já está trabalhando. E os que não estão trabalhando foi porque não quiseram. Isso que é muito engraçado. Eu fico muito feliz de ver isso. Então, pessoal, mais uma vez. Meu muito obrigado mesmo do fundo do coração para vocês. Mas do pessoal engajado ainda faltam dois alunos. Teriam mais dois que teriam que estar aqui com a gente. Tem. Quem é? Diomaro e o Claudio. Diomaro e o Claudio, está vendo? O Claudio tem que torcer o pescoço dele. Vocês estão vendo. Vocês são testemunhas, né? Já chamei ele aqui já. Aí, fica bravo, viu? Fica bravo, cara. Fica bravo. Ele deve estar buscando... Aqui, o Marcelo Rizzo. Não esquece do meu V.A. Marcelo, nós vamos abrir uma wait list. Wait list, que é a lista de espera. Porque eu vou te falar. Talvez o treinamento nós mude o nome. Treinamento Cloroquina. Érico Lima, boa noite. A Leslie, boa noite. A Juscelia Amorim. Eu estou virando stalker em seguir cursos do Elisandro. Muito didático. Curso do TA foi mil. Obrigado. Obrigado mesmo. E a galera está aqui. Essa galera que participou, além de ter o curso do TA, ficou junto comigo aqui. A gente ali, mão a mão, fazendo as buscas, tirando dúvida de como que essa ferramenta incrível que é o TETCORBitragem funciona. Muito top mesmo. E vamos aqui. Nas aulas, gente, eu vou fazer a mesma didática das aulas. Eu vejo aqui no Zoom como é que está e eu vou para o próximo. E olha só para quem que eu vou agora. Vou bater um papo agora com a Luana. Ela assustou lá, viu? Ela estava no celular. Ela assustou. A Luana, pessoal, ela está no Texas. Aí o Cláudio. O Cláudio chegou. Eu não vou ficar bravo com ele online, não é, Cláudio? Já deve estar me assistindo no YouTube. Então, a Luana morava no Texas, agora está aqui em Orlando. E a Luana participou do treinamento junto com nós, é lógico. E a Luana foi aprovada no treinamento, só que ela estava em um processo de mudança. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ela hoje, né, Luana? Luana, que dia que você vai começar a trabalhar, pelo amor de Deus? E ela já está se programando. Luana, você que ficou um pouco afastada. O que você achou desse treinamento? Deu para aprender alguma coisa? Como é que foi para você? Que experiência que você teve? Foi nota 10. Foi nota 10. O treinamento em si, assistindo as aulas online, são muito explicativas. Dá para captar tudo o que você precisa para cada aplicativo. para entender todas as siglas dentro das lojas da Amazon, da loja da Amazon. É show de bola. Show de bola. Eu adorei o treinamento. Adorei mesmo. E se fosse para começar a trabalhar hoje, estaria pronta? Estaria pronta, com certeza. Show de bola. Obrigado, Luana. Você vai ver. Agora, eu não sei que jeito. O pessoal está descobrindo os contatos de todo mundo aí, ó. Esse povo é ninja. É tudo ninja. Aí, manda tudo no privado. Tudo no privado. Se você quer VA, virtualassistant.br. Mas, Sila, digita aí, pelo amor de Deus. Vamos copiar aqui, ó. Vai ficar bonitinho o link. E eu vou colocar para vocês aqui. As pessoas que querem contratar VAs, tem muita gente chegando aqui. Aqui, deixa eu tirar esse daqui, por esse aqui. E você que quer se cadastrar, você que tem uma profissão, você que sabe fazer alguma coisa. E o link não quer ir. Você colou no lugar errado. Será? Yes. Ah, tá. Say something aqui, ó. E você que quer se cadastrar, você que sabe fazer alguma coisa, você que sabe mexer com Photoshop, você que sabe editar vídeo, coreodral, você que sabe cuidar de galinha, sabe manejar cavalo. Essas coisas, tudo. Entra lá na plataforma. Ela é própria para assistente virtual especializada em Amazon. Mas não tem problema, não. Se cadastra lá. Hoje mesmo, achei muito interessante. Nós ainda não estamos divulgando essa plataforma aqui nos Estados Unidos, que é o intuito dela. Porque, como eu disse, tá igual cloroquina isso aqui. Os brasileiros estão pegando todos os VAs que eu formei. Então, eu falei, eu não vou oferecer no mercado uma coisa que eu não posso cumprir. Só que hoje apareceu uma vaga de trabalho de uma empresa muito grande aqui dos Estados Unidos, que é a Verizon. Quem mora aqui sabe, o Pedro sabe, a Luana sabe que é a Verizon. Pessoal da Verizon, não sei que forma que encontrou o site, e está buscando brasileiros que falem português e se falar espanhol também, a trabalho, tá? Então, assim, a plataforma já está servindo de um propósito, né, Mê? E é muito, muito legal saber disso. Ó, o Leslie Lima está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Quem que eu vou escolher para falar? Já escolhi. Já vou até pôr em destaque aqui na tela. Quem está olhando no celular? Deixa eu marcar aqui, eu já vou dar um spotlight nele aqui. Vai, Luizão, é contigo, a bola está contigo. O Leslie, ele está perguntando de uma forma direta e simples. Ele quer saber o que é um assistente virtual e o que ele faz. Eu vi que o William já deu uma respondida básica para ele também, mas é exatamente isso. O assistente virtual vai ajudar o dono da loja em tudo que o cara precisar. Dono da loja o quê? O dono da loja na Amazon. Tem um cara, vai ter um vendedor dentro da Amazon, que vai contratar você para ser um auxiliar dele, para ser um braço direito desse cara. Dentro da Amazon, em cima das suas qualificações, em cima do que você souber fazer, em cima do que ele precisar. Vai entrar em contato com você, se vão conversar, ou sem fazer isso, mexer em tal ferramenta, fazer tal coisa, vocês vão acertar e isso vai ajudar o cara no que for necessário. Show de bola. Gente, nós temos que falar boa noite para o Sapim, senão eles não param de cantar, viu? Estavam com saudade do Sapim. Boa noite, Sapim. E é assim, é isso mesmo, Leslie, é isso que o Luiz falou, tá? Então, um assistente virtual especializado em Amazon. É isso que é o nosso trabalho, é isso que é o nosso foco. O que ele faz? Já engatando a sua resposta, pegando a do Clayson Oliveira. Esse assistente virtual de qualquer lugar do mundo, da casa deles, igual essa galera tá aqui, ó, trabalha ajudando vendedores, pessoas que têm lojas dentro da Amazon, sendo brasileiro, americano, indiano, mexicano, europeu, italiano, japonês, tudo quanto é tipo de pessoa de dentro da sua casa aí no Brasil. Ele ajuda em atividades básicas, administrativas, atividades mais avançadas, que seria uma busca de produto. Mas para tudo isso, já que você chegou aqui agora, entra aqui na playlist do meu canal, tem muita coisa para você assistir aqui, e eu tenho certeza que você vai tirar todas essas dúvidas, beleza? E só para complementar, tirando dois dos alunos que estão aqui com a gente, todos os outros estão no Brasil e trabalhando aqui nos Estados Unidos, para pessoas aqui, vendedores aqui dos Estados Unidos, né? Sim, claro. Agora, o Elton Ferreira. O Elton, vou te responder porque eu falei que vocês poderiam perguntar qualquer coisa aqui, tá? Boa noite, por favor, se puder responder uma dúvida. No Tactical Bucket, quando vou gerar list, solicito para baixar um arquivo em CSV, mas quando vou abrir no Excel, não separo as colunas. Isso porque um arquivo CSV, ele também é conhecido como um arquivo de texto, ele não é um arquivo comum de Excel. Então, toda vez que você for abrir esse tipo de arquivo, existe uma forma, eu uso o Mac, mas quem usa o Windows é bem parecida, você tem que mandar importar esse arquivo, você vai lá, arquivo, importar, você vai trazer ele como texto. Aí vai te pedir para ser arquivo delimitado, se não me engano, vai ter uns quadradinhos, você marca ali a coluna de vírgula, ponto e vírgula, e com certeza o teu arquivo vai abrir. Se você não conseguir, só dá um Google aí, ou até mesmo no YouTube, como abrir arquivo CSV no Excel. Beleza? No YouTube é bem tranquilo, fica bem explicativo, é bem rapidinho o vídeo no YouTube. É, muitos alunos aqui tiveram essa dúvida no início também. Lisandro, deixa eu falar outra coisa? Depois ele tem que salvar um arquivo com o Excel, porque senão ele depois vai dar, na hora que ele fechar, quando ele voltar, ele tem que salvar com o Excel, depois o arquivo. Show de bola. Diga, a Mesila quer falar, gente. Só boa noite para o papai e para a mamãe, que eles vieram nos assistir. Está aqui o meu sogro e minha sogra? Eu não vi um comentário aqui, não? Está aqui? Passou, aí, ó. Deixa eu só pegar aqui, acho que a Ângela saiu fora. Embaixo aqui, ó. Aí, ó. Ah, está aqui escondidinho. Boa noite, meu sogro. Mas e Lúcia, nota 10, os alunos. Sim, são todos nota 10. Deixa eu falar oi para o Cláudio. O Cláudio chegou atrasado. Gente, vamos puxar a orelha do Cláudio. Cláudio, era 8 horas, Cláudio. Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite, gente. Estava agarrado no trabalho aqui, cara. Você preparou no produto para mandar aí para vocês. Não, não pode trabalhar muito. Se você trabalhar muito, não ganha dinheiro. É assim que funciona o negócio. Está bonito esse fone, hein, Cláudio? É, deu um jeitinho aqui. Eu catei do meu filho aqui. Eu pensei a mesma coisa, só não comentei. É, não. Vocês estão vendo, né, gente? É porque o Cláudio tinha um fone que ele ia falar com o Nasal, dava vontade de torcer o pescoço dele. Ô, Cláudio. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tinha mais sapinho nesse fone aqui do que o do nosso amigo ali. O Leslie está agradecendo, Luiz, pela resposta. A Janine, quanto tempo é a duração do curso? O curso, se você tem acesso, ele é vitalício. E eu vou te falar a verdade, viu, Janine? Eu não sei quanto tem, não, mas o Carlos sabe. O Carlos já me passou isso aí. Ele fez para mim. O Carlos trabalha para mim de VA hoje. E um dia ele fez tudo lá. Mas deve ter, no mínimo, umas 100 horas de curso, de aulas online. Fora o que nós vamos fazer aí de aula online, ao vivo, com a galera que participou do workshop e possivelmente resolver entrar. Deixa eu ver aqui quem mais. E o curso vai me habilitar para essas possíveis funções? É só você olhar na tela aqui e falar assim, quem que está habilitado aqui a trabalhar na Amazon, levanta o dedo. Ó, ó, ó. Então, ó, a Luana que está lá no celular, mandando WhatsApp, ela não levantou, mas vai levantar. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Tudo, pessoal. É bem explicado. Não tem problema nenhum. Posso dar uma parte aí? Por favor, Pedro. Para mim tomar uma aguinha. É, então, e uma coisa muito interessante do curso é que, por exemplo, eu tive um problema que eu esqueci como é que era um determinado procedimento para fazer uma atividade qualquer lá dentro da Amazon. Então, eu voltei nas aulas ao vivo que nós tivemos, onde, assim, tudo estava bem explicado, e aí eu resolvi a questão com a própria aula, assim, que era numa aula ao vivo. E outra coisa também interessante desse curso, até eu tinha comentado com o Elisandro antes, é o fato, assim, que você vê a coisa real que está acontecendo. A gente trabalhava na própria loja do Elisandro e da Amesilo. Então, era o cara, por exemplo, Customer Service. O cara fazia a pergunta lá, era real aquela pergunta, não era fictícia, não. E a resposta que era dada para o cliente também era real. Não era um teste, né, Pedro? Não era nada inventado, não era nada fictício. Então, essas coisas foram que fizeram o curso, assim, diferenciado, porque você está ali trabalhando em tempo real. Você está vendo o que está acontecendo, assim. Inclusive, pessoal, o Pedro mora aqui nos Estados Unidos, se não me engano, há mais de 30 anos, né, Pedro? E uma das situações corriqueiras que acontecem aqui nos Estados Unidos é o pessoal perder muita devolução de produtos, e as lojas aqui não reclamam das devoluções. E no início da pandemia, muita gente estava reclamando que não recebia os produtos em casa, na intenção, às vezes, de receber um segundo produto. E o Pedro, em uma das aulas práticas que a gente faz dentro do Google Classroom, com perguntas e tudo mais, o Pedro fez uma resposta que eu achei muito interessante, que a gente pedia até para o cliente acionar a polícia, porque estava tendo um roubo, e eu acabei aprendendo isso com ele, com meus alunos aqui, com o Pedro, nesse caso, e foi muito bom que isso foi compartilhado com todos. Então, todos os alunos aqui têm esse modelo de resposta, e isso ajuda aí eles nas lojas que eles trabalham, e para mim, na minha loja, me ajudou demais, porque eu deixei de perder dinheiro, né, porque eu teria que mandar um segundo produto para o cara, e, enfim, foi muito bom essa interação entre nós. Obrigado, viu, Pedro? Colocaram ali, a Luana está distraída. Eu estava divulgando no WhatsApp, eu estava divulgando a live. Então, deixa eu continuar vendo aqui, se alguém quiser complementar, pode o Pedro, eu cortei o Pedro, mas se ele quiser continuar falando, e o curso está assim, o Wilton, beleza, o Gustavo, o Gustavo Ziegler ainda não chegou, não, Elisandro, ansioso e não aguarda, assim que nascer, eu te mando alô. Manda sim, nós também estamos ansiosos aqui, viu? À espera do Jack. A remuneração é de acordo com vendas ou uma espécie de salário? Então, Leslie, não é por vendas e é por vendas, tudo depende. Então, um exemplo, você combina, na hora que você começa a trabalhar, você combina com a pessoa, você vai passar o valor da sua hora, ou se você quer trabalhar por mês, ou se você quer trabalhar por comissão, enfim, isso aí você vai combinar com a pessoa que está te contratando, ou ela vai chegar e vai falar, eu só te pago por hora, ponto final. Então, é uma coisa que vocês vão conversar com a pessoa que está te contratando. Algum de vocês aqui está trabalhando por comissão já ou não? Não. Não? O Carlos? Não, que ganha comissão também. Que ganha comissão também. O Carlos e a Fernanda, que trabalham para mim, hoje ganham salário fixo e eu ainda pago comissão sobre as vendas dos produtos que eles acham. Então, eles têm um adicional, tá? Isso. E eu acredito que outros vendedores também vão começar a fazer isso, porque eles estão percebendo que ter um assistente virtual na conta deles aumenta o faturamento e se a gente ganha, eles também têm que ganhar. Tá? Tem um... Posso falar uma coisa? Claro, fica à vontade. Tem uma coisa muito legal que está acontecendo. Eu já, assim, ouvindo você falar e eu vejo que o pessoal está procurando o VA, né? E está te procurando. Eu acredito, assim, que o seu curso lançou um padrão, ensinou uma maneira de trabalhar, né? E que a pessoa, quando vai contratar o VA, ela tem a credibilidade de ter alguém passado pelos seus ensinamentos. A pessoa já conhece você, já sabe que você é um cara que trabalha há quatro anos, vocês estão direto nisso aí, vocês têm sucesso. E você está formando esse curso, assim, é legal porque eu não vi curso de VA em lugar nenhum, sinceramente. Não existe. Não vi. Não existe. Para quem está chegando agora, isso é uma atividade que existe, é grande, é forte, mas não existe ninguém ensinando. Se tiver alguma coisinha em inglês, é conteúdo barato e ruim. Você vai perder seu tempo, você vai perder horas ali tentando entender o que o cara está falando e você não vai entender nada e não vai aprender nada. Então, com todo o expertise que eu adquiri ao longo de quatro anos, sendo vendedor na Amazon, a minha empresa começou a crescer. Eu tinha os VAs filipinos. Quem me conhece, que a minha história sabe disso. Quem não conhece, assiste os vídeos aqui no canal, deixa de preguiça, hein? E vai aprender, vai entender o que eu passei. E os nossos concorrentes, os maiores concorrentes hoje no ramo de assistente virtual para a Amazon são os filipinos. Então, quando eu percebi que no Brasil uma situação tão difícil, o pessoal nessa pandemia, enfim, essa loucura toda, e o valor que a galera ganha de dentro de sua casa poderia ajudar muitas pessoas, eu falei, por que não eu não fazer isso e levar isso para o Brasil? Foi difícil muita gente acreditar nisso. Foi muito difícil. e está sendo difícil. Porque vocês lembram que eu falava que as pessoas me chamavam de charlatão, disso, de assado no Facebook? Agora está pior. Caramba, mas piorou. Piorou. Essa semana escreveram assim, a Polícia Federal vai te buscar com tanta mentira. eu falei, que bom, manda vir buscar. Nossa, esse aí está ensinando a receita do bolo mágico. Esse aí ensina a receita do bolo mágico. Corre que é a cilada, Bino. Eu falei, ó, gente, eu tenho muita vontade de escrever. Corre que é a cilada, porque igual você, eu não quero nessa família aqui, que é o que o pessoal está escrevendo aqui. Isso aqui, desde o início, eu falava para esse pessoal aqui. Primeira coisa que eu quero de vocês, que vocês sejam amigos, que vocês tenham um network, porque um vai ajudar o outro. Vocês são concorrentes? São, mas existem 6 milhões de vendedores na Amazon. Vocês não vão precisar brigar por vaga, porque vai ter vaga para todo mundo. Pode ter certeza. Aliás, está sobrando vaga e faltando viagem. É. É mais ou menos parecido assim, ó, o Covid-19 é a vaga, a cloroquina é o VA. Aí vocês veem como é que está o mercado. Então, eu sempre falava para eles, pessoal, pelo amor de Deus, sejam amigos, troquem informações. Às vezes eu estou ocupado, eu não posso responder, e um aqui pode ajudar o outro. E isso aconteceu, graças a Deus, se tornaram amigos, eles têm grupo de WhatsApp entre eles, e eu tenho certeza que muitos deles, trocam informação pessoal. Tem muitas mulheres, tem muitos homens, ao contrário de outros cursos de assistente virtual, que tem no mercado assistente virtual, para o ramo administrativo, que 98% são mulheres. Aqui, agora, nós temos homens e mulheres. Temos, sou Moacir, que está aqui com 70 aninhos, já é o meu querido dessa turma, é o Moacir, porque ele vinha conversando comigo, mesmo antes de eu abrir o treinamento, sempre falei com ele, e isso aqui é para todo mundo. Eu falo, isso aqui é para todo mundo, e graças a Deus, muitas pessoas estão acreditando nisso. Elisandro, tem a pergunta da, tem uma pergunta aqui da, da Luciana Vilar, perguntando se tem alguma, alguma prova no final do curso. Só respondendo a pergunta dela, que é uma pergunta rápida, Luciana, é assim, durante o curso, o Elisandro já vai fazendo avaliações, então na parte de Customer Service, você, ele te dá a opção de você ir respondendo perguntas, e ali ele já vai avaliando, como você está. Então assim, durante as, durante, durante toda a semana, a gente tem alguns encontros, e nesses encontros, ele vai corrigindo isso que a gente fez. Então é bem interessante, fica, fica bem dinâmico, bem didático, para tu entenderes, se a tua resposta está correta ou não, aonde tu pode melhorar, e por quê. E no final do curso, então isso vai se somando. E aí ele já te diz no final, sim, está aprovado, vamos, vai ficar mais um pouquinho comigo, porque precisa melhorar em tal, em tal aspecto, ou no Customer Service, ou na busca de produtos, enfim. Então, então é isso. É isso mesmo. Ele costuma dizer, pessoal, ele costuma dizer que ele pega na mão, de todo mundo, e vai levando, e isso é uma verdade, ele pega na mão mesmo, sabe, ele vai ajudando, ele ajuda no particular, ele responde de cá, ele tira dúvida de lá, né? É, até, até indo, né? Vai assim, vai indo, vai ajudando, e fala, pelo amor de Deus, agora vai lá e pede ajuda para o Carlos, um pouquinho. Eu vou distribuindo, vai para o Ilha, vai lá no Ilha, que o Ilha te ajuda, vai nos dar o seu, vai, mas é, estou brincando, isso aí, é porque a gente ficou tudo amigo, e a gente se diverte muito. Mas, isso que a Luana falou, eu descobri, pessoal, porque a situação que nós estamos vivendo hoje, do coronavírus, relação Brasil-Estados Unidos, nós estamos aqui, né, Pedro e Luana, vocês podem confirmar, nós estamos um pouco adiantados do que essa doença está levando aí para o Brasil, aqui está morrendo muito mais gente que no Brasil, é bem real o que está acontecendo, e eu tenho um filho, o Otávio, para quem não sabe, ele está na escola, na Elementor, que seria, terceira série, quarta série, primária, eu nem sei mais no Brasil como é que é, eu nem sei também como é que é mais, e quando ele começou as aulas aqui, online, que eles vieram para casa, a professora dele tinha um método de ensino que ela usava o Google, o Google, ela tem coisas que a gente nem conhece, porque o Google, não é só o Google de você escrever ali, né, ele tem o Google Gmail, ele tem o Google Meeting, que é o Google de reuniões, e ele tem esse Google Classroom, que seria a classe de aula, a sala de aula, então ali eu posso colocar exercícios, e os alunos têm que responder esses exercícios, então quando eu digo, já respondendo aqui, o Rodrigo, tem o inglês e espanhol fluente, qual vantagem para exercer o cargo de VA? Essa é uma das vantagens, ô Rodrigo, eu sempre coloco tudo em inglês, como está acontecendo realmente na hora ali, inclusive são perguntas que acontecem, estou falando do custom service, que acontecem na hora, e eu avalio a resposta de cada um, em cima da matéria que ele aprendeu, e eles me respondem em inglês, quem não sabe nada de inglês, usa o Google Tradutor, da melhor maneira possível, então quem já falam inglês e espanhol fluente, tem muito mais vantagem, até porque quando você se destacar, que é o caso da Fernanda, a Fernanda pega o telefone dela, e liga aqui nos Estados Unidos, nas lojas, só que ela não fala inglês, ela liga e fala assim, a Fernanda, no inglês, no inglês, Spanish, 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 não speak English, Spanish, então o que acontece, então você vai se distrair, e esses exercícios deu muita base para eles, porque eles passaram a conhecer o que é o inglês dentro dessa atividade, porque é muito focado, não é um bate-papo, é a mesma coisa, eles vão começar a entender as palavras do dia a dia, depois chega, se mudar de assunto, eles não conhecem mais nada, mas para aquilo que está fazendo, eu acho que vale a pena. Deixa eu falar um pouquinho também das atividades, que assim, quando você assiste o curso, você vê lá os vídeos, é bem explicativo, mas quando você pega o computador e você vai responder, surge bastante dúvida, quando você vai escrever, você fica com dúvida, então, o que acontecia comigo? Eu anotava as dúvidas que surgiam durante os exercícios, e daí a gente tinha a possibilidade de tirar essas dúvidas durante a aula com você, o que é bem legal, porque às vezes você assiste a aula e você acha que você não tem dúvida, mas daí, quando você vai fazer, as dúvidas surgem. Alguém mais quer comentar? Elisandra? Sim. Comentar, só complementando o que a Luana tinha falado, tinha comentado, alguém perguntou ali sobre o curso, eu não tenho resumo de horas aqui, mas são 150 horas, desculpa, são 150 aulas no curso, só nas aulas ao vivo, que foram gravadas com a gente, e nas lives, são 20 aulas, todas as aulas com mais de uma hora, duas horas, tem aula de três horas de duração, e também tem nove aulas que foram gravadas no computador, dualizando, fazendo atendimento para o cliente, fazendo custom service. Então, depois você escreve aqui no chat para eles verem, porque eu fui tentar escrever e já me embananei todo aqui. Então, é isso. Algo mais? Quem quer mais comentar? O pessoal está tudo no celular ali. Vai, Marcelo, deixa eu dar um zoom no Cusco aqui para todo mundo ver meu amigo querido. Aí. Bom, não, só para acrescentar o bate-papo, é hoje, só nessa aula, porque nos dias das aulas lá é bem pegado, é bem pegado. Vamos, vamos! Só que quase duas horas ali e pegado, não era só, batendo papo que nem a gente está aqui agora, é só para deixar o pessoal aí. É, não era risada, né, Dalceu? Era conteúdo em cima de conteúdo e perguntando e aí. Gente, eu vou falar uma coisa, eu fico até emocionado porque duas pessoas aqui que falam duas coisas para mim que eu fico, verdade, o Dalceu é um e a Ângela é outra. A Ângela começou falando que eu, porque a Ângela é professora, que eu tenho o dom de ser professor. Na minha simplicidade, eu inventei um método que funciona e eu consigo transmitir isso. E um dia o Dalceu falou uma coisa para mim, ele falou, Elisandro, você sabe muito mais que os meus professores da faculdade que eu estou fazendo. Você está fazendo... Administração. Administração, né? Isso. eu tento levar o conteúdo num linguajar o mais simples possível para que eles, pessoas que, de diversos níveis de renda, de status social que estão aqui, de conhecimento, vai ser adquirido. Então, eu acredito que isso funcionou para todo mundo, independente disso que eu acabei de falar, dessas diferenças que nós temos. diferenças de línguas, porque nós temos gaúchos que toda hora vai falar e, de repente, nós temos cariocas que, quando vão falar assim, nós temos que ficar prestando muita atenção. Aí nós temos os mineiros que também conversam, igual eu, que fala porta, portão, porteira. Aí tem o sapinho do Luiz que faz coacoacoa lá do fundo. Tudo assim vai. Então, tentamos aí fazer de uma melhor maneira possível para ter minha esposa que fique me dando soco no rime, corrigindo toda hora, quando eu falo errado. E assim vai. Elisandro, então, já pegando um gancho aí dessa questão do conhecimento que você falou, a Roseli fez uma pergunta ali que eu achei interessante. De repente, você pode ajudar a complementar com isso que você falou. Ela faz duas perguntas, na verdade. Uma, ela fala assim, olá, boa noite. Para quem nunca fez nada do tipo, nem uma faculdade na especialização, tem chance de trabalhar como home office? E aí embaixo, ela faz uma outra pergunta. Como fazer meu currículo se nunca trabalhei com nada do tipo? Você tem alguma orientação? Quem vai responder? Aqui é os alunos que respondem. Elisandro? Fala. Pode falar, Cláudio. Então, a resposta para ela é o seguinte, se você tem especialização em costureira, garçom, engenheiro, técnico, entendeu? Se você tem experiência dona de casa, você pode fazer o curso, tranquilo. Mas assim, porque nunca fez nada, nada, não sabe nada. É isso que ele quis dizer, mesmo se você é uma costureira, mesmo se você é um garçom ou um engenheiro, você não sabe nada sobre assistência virtual, você pode ser um. Porque é o caso, por exemplo, do Cláudio, não é Cláudio? Que é um garçom e um assistente virtual. Isso. E a segunda pergunta dela, como fazer o meu currículo, como fazer o meu currículo se nunca trabalhei com nada do tipo? Você tem alguma orientação? Isso aqui, eu até fiz um vídeo comparando com um doutor, com a medicina. O doutor, quando ele se forma, ele não sai... O que você é? Eu sou médico. Mas qual que é a sua especialização? Ele sai especializado em alguma coisa. Esses meninos que estão aqui, eles optaram em alguma coisa. Eles aprenderam tudo como um médico. Como um clínico geral. Eles são um clínico geral, mas eles podem se especializar cada vez mais em uma função. Sim. Que nem no caso, vamos aqui, deixa eu dar uma olhada. O Ilha. O Ilha hoje trabalha como busca de produto. O Ilha se especializou em busca de produto. O Carlos, que trabalha para mim, ele começou trabalhando para mim fazendo processamento de ordens. Tá? A Fernanda, na sequência, também veio trabalhar para mim porque eu demiti o povo lá do outro lado do mundo. E a Fernanda veio trabalhar no custom service. Então, eles começaram nessas duas atividades. E hoje, eles estão fazendo essas duas e mais a busca de produto. Deixa eu ver aqui. Luiz, abre o microfone aí. Oi. E tu? Como que tu tá? O que que tu faz? Eu faço de tudo um pouco. Então, você é um médico, você é um clínico geral, de verdade. Clínico geral da coisa. Eu faço busca de produto, eu faço listagem no Oi Genius, eu faço a ordem no Oi Genius, eu entro no customer service, a loja, de vez em quando, sai do ar de algum pepino, entro na Amazon para tentar resolver. Eu tô ajudando uma moça que ela trabalhava na mão, sem nenhuma ferramenta, sem nada. Quando eu entrei, ela pediu para dar uma orientação para ela quais ferramentas ela devia comprar. Eu fiz isso com o Elisandro, o Elisandro me ajudou a gente selecionar o que era de importante. Ela comprou tudo e hoje eu tô fazendo basicamente tudo na loja. Eu tenho acesso a todas as ferramentas e a loja da Amazon como administrador. E eu faço praticamente tudo com ela. Tô de bola, Luiz. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês vão me ajudando nas perguntas, vendo, igual vocês estão vendo. O Rafa tá vendo, o William tá vendo, o Carlos, e vocês vão me ajudando nas respostas. Deixa eu só pedir uma outra coisa aqui, Elisandro. A gente tá com 79 assistindo e 58 likes só. Vamos subir esse vídeo aí, galera, por favor. Vocês estão vendo, né? A Lidiane fez a pergunta duas vezes já. Então responde pra mim. Vai, Luiz. Mateus. Mas essa aí nem eu sei também não. Olha a pergunta dela. Lidiane? Lidiane Mota. Ah, é porque eu não cheguei ainda. É porque eu tô aqui, ó. Eu tô na Luciana. Parabéns pelo trabalho. O JB Souza precisa falar inglês? JB, eu respondi em cima. Não, você não precisa falar inglês. Se você falar, é melhor. Mas se você não tiver conhecimento nenhum, nós temos um professor online dedicado a isso e ele vai te ajudar todos os dias. E o melhor de tudo é 0800. É grátis. Tá? Se você não souber, depois eu te passo o contato dele. ou os meninos que passam. Você pode ser até mudo. Você não precisa nem falar daí. É, também. Vamos lá. A Cremilda. Como entro com vídeo e som? Não tem jeito. Você precisa ser V.A. Pro. Aí eu te mando o link. A Juscelia. É muito bom ver um casal assim juntos, simples e apesar de tantos alunos consegue dar atenção individualizada a todos. Esse é o meu lema. Isso é o que eu vou tentar pra todo mundo. E já estou preocupado porque se vir bastante aluno eu falei pro Messila não vai ficar um sem aquela conversa que nós tivemos porque quando eles chegaram eu fiz questão de conversar com cada um pessoalmente. Nós tivemos um horário dedicado a cada um. Eu queria saber o motivo por que ele estava ali se era isso que ele queria e vai ser assim se Deus quiser. Existe alguma restrição para ser assistente virtual? Existe. Tem, Lindinaldo. Sabe responder essa? Eu tenho três na minha opinião. Eu tinha só duas ela falou que é três. Quem tem? Quem sabe? Computador e internet. Tem que ter. Aí, bateu. As minhas duas. Então, Lindinaldo você precisa ter um computador e internet. Se você está aqui nessa live você tem um computador e internet. Então você está apta a ser aí uma assistente virtual. Precisa ser disciplinado. disciplinado. Isso eu vou falar no workshop. Fica tranquila. Só um detalhe sobre isso, né? Tem colega aqui que não tinha computador durante o curso e já está trabalhando. Com certeza. O Luiz é um caso que fez tudo pelo celular. Cadê o Moacir? Cadê o Moacir? Caiu. O Moacir também estava sem computador. E o Moacir também estava sem computador. Fez pelo celular também. E daí está correndo. Lealdade, confiança, estudo, trabalho, humildade é a chave de tudo. Pessoas criticam melhor não estarem juntas nessa caminhada. Com certeza. Eu prefiro que não venha. Se você está aqui para criticar Não, críticas são bem-vindas. Crítica positiva sim, mas eu não gosto de pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha esposa, que não conhecem o meu filho, porque eu abro a porta da minha casa para essas pessoas aqui, eu compartilho compartilho a minha empresa, eu mostro dados que ninguém, nenhuma outra pessoa que tem curso na internet mostra, eu mostro o faturamento. Antes de a gente estar online aqui, eu estava conversando e mostrando, hoje está melhorando as vendas porque eu não tenho nada a esconder. E o meu Deus é mais forte e ele me protege de tudo que vem contra mim. Então, é isso. a Roberta quer responder a Carla Souza que ela quer ficar perto dos filhos. Tá, alguém poderia me ajudar em saber a diferença entre Condition New e New OM no cadastramento do produto? O produto quando é novo, é novo. O OM é a sigla de quando o produto é novo, mas não tem caixa, ele está fora da caixa. Está certo, gente? Vocês sabem dessa se eu falei besteira? Eles fazem tudo assim, isso é. E ainda tem os refurbish like a new. O Daniel Reis está falando Roberta, 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 estou aqui. Roberta, estou aqui. Meu amigão aí, passei o blizu do curso para ele, vai fazer o workshop feliz da vida. O Rodrigo está perguntando o workshop dia 6 a 13, pessoal, quem não se inscreveu no workshop, o link está aqui na descrição. Inclusive, vocês, eu quero que vocês se inscrevam, meus alunos, para vocês participarem lá, vai ser muito importante vocês estarem lá comigo, porque existem três pilares, três pilares para você ser um assistente virtual, que eu comento, mas o quarto pilar, o quarto, e eu estou falando isso ao vivo, são vocês, porque três sustentam a atividade, e o quarto que sustenta tudo isso, o professor, são vocês, é a prova viva que eu tenho para falar, olha lá, o bebezinho chegou também, é a Zoe, é o tio, olha o tio, o tio fez o ar para ela, para assustar ela, precisa ser, aqui o Leslie falando, Google Classroom muito usado no Brasil, pode ser muito usado no Brasil, mas as escolas daí não estão usando, viu Leslie, eu acho isso um atraso nessa pandemia, e você poderia ajudar muito. o Rodrigo perguntou de novo, tem inglês, espanhol, fluente, há, blase espanhol, irmão, como está? Tem uma vaga lá no Virtual Assistant BR, corre lá que é para inglês, espanhol e português fluente. Rodrigo, acho que a Messina falou a verdade, dentro do Virtual Assistant BR, que é uma vaga de trabalho da Verizon pedindo português e espanhol, não está pedindo inglês não, está pedindo português e espanhol. A Luana já pegou, a Luana já foi lá pegar já. Precisa ser fluente em inglês? Não, não precisa. É que o Moacir caiu, mas vocês iam ver que gracinha ele, com seus 70 anos, fez toda a parte de Custom Service que é em inglês sem saber uma palavra, pessoal. Está rodando de novo aqui para mim, quem está trabalhando das 8 às 18 conseguiria estudar e acompanhar as aulas? Carla, você faz o seu tempo, tá? Você faz o seu tempo. As nossas aulas online não foi nem eu que escolhi o horário. Eu fiz uma enquete com eles e a maioria venceu. Aqui funciona assim. Não sou eu que mando, não. Quem manda são eles. O que a maioria decide está decidido. Qual era o horário que a gente fez, pessoal? Era noite, era às 7 horas, né? Às 7, né? Às 7 do Brasil, né? Próxima turma vai ser a mesma coisa, votação. O que a galera votar, porque eu trabalho em casa, no conforto da minha casa, estou aqui tranquilo e disponível aí para que for melhor. Só para complementar isso também, eu vi lá em cima uma pergunta e acabou passando. Uma pessoa perguntando se ela pode trabalhar em part-time. Sim, você escolhe o período que você quer trabalhar, quantas horas. Por exemplo, nós temos o William que faz dois part-time. Ele trabalha em duas empresas diferentes, quatro horas por dia. Mas, por exemplo, a Roberta. A Roberta quer trabalhar apenas, sim, ela trabalha apenas quatro horas do dia dela inteiro. Então, assim, isso é uma escolha, uma decisão de quem está entrando no mercado, né? Do VA. Isso. Então, chegando na pergunta da Carla, você já falou da Roberta. Está aqui a Roberta, ó. É isso que é importante, Carla. Quero muito trabalhar de casa para estar mais próxima dos meus filhos. Roberta, conta um pouquinho da sua história, o que você faz hoje e qual que é o seu objetivo. Ok. Eu sou técnica de enfermagem, trabalho num hospital de grande porte no centro do Rio de Janeiro e escolhi me envolver com essa atividade que eu posso trabalhar em casa, é, né? Justamente por causa disso aqui, né? Porque eu posso, a minha intenção é diminuir gradativamente as minhas horas no hospital e aumentar gradativamente as minhas horas como viê. Então, assim, é possível, eu tenho ela, tenho mais um rapaz de sete anos e a gente consegue, sim, a gente consegue fazer o nosso horário. Eu sei que a gente que tem essas responsabilidades de ser pai, de ser mãe, não são só mães, tá? Tem pais aí em tempo integral também. A gente consegue fazer isso, né? A gente organiza o horário, estuda, trabalha, consegue fazer todas as coisas. E com, assim, a facilidade de você poder fazer isso e estar em casa com a sua família, cara, para mim, ainda mais pensa no meio dessa pandemia. Eu poder mudar de área, poder fazer essa mudança gradativa não tem preço, cara. Não tem preço isso, não. Estou de bola. Que bom, Roberto. Cadê o tio? Olha o tio, ó. Fala, Elton Batista. Ah, o Elton é patrão. Agora mesmo ele está escrevendo aí, ó. Quero V.A. Quero V.A. Quero V.A. Você vai ver daqui a pouquinho. O Rodrigo, qual o custo do curso de formação? O menino está fazendo avaliação aqui ainda. Não consigo definir o preço. Quando eu falo o preço para eles, eles falam, não, não, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui mais. O Tonho Soares. Oi, boa noite. Poderia me dizer quais categorias ficam desbloqueadas assim que se abre sua loja na Amazon e USA? Cara, fica as mais básicas. Kitchen, roupa, sapato, coisas de casa, esporte outdoor. É mais fácil se eu te falasse que são bloqueadas, que são groceries, automotivo, topicals, talvez toys, dependendo da época, remédios, essas coisas, nesse naipe aí, tá bom? Cremilda, quero ser V.A. Eu também. Então, já estou querendo ser V.A. porque está pagando muito bem esses V.A. daqui nos Estados Unidos. Estou sofrendo aqui no YouTube, fazendo isso, safado. Quero ser V.A., viu, Cusco? Está rindo aí? Eu quero. Ele fez o cadastro dele num site americano daqui, eles ofereceram 45 por hora, gente. É, ofereceram 45 dólares hora, sem conhecer a produtividade, hein, pessoal? Eles estão dando bronca na gente ali, ó. Ô, Valdeci, eu sei, e eu não consegui aqui. Quem quiser me dar a bandeira do Brasil de presente, eu vou colocar. Mas logo, logo, isso vai ser substituído porque chegou hoje. Ó, vai ficar ao contrário, mas chegou o pôster do Academia Amazon e do Virtual Assistant Pro. Opa! Está ao contrário, não. Está legal. Vocês estão conseguindo ver? Está escrito certo? Parabéns. Está certo. Parabéns, lindo. É, chegou novo. Está na posição certa aí. Arrasou, cara. É. Sempre buscando melhorar o cenário, fazer as coisas para ficar bonitinha, porque eu já sou feio demais. Não sei como é que ela casou comigo. Então, eu tenho que parecer mais ou menos bonito aqui, porque senão, não vai bater os 5 mil subscribers. Então, tem que ficar... Já estou até tentando mudar o chuteco, mas não consigo. Às vezes, eu tento, mas não sai. E nós estamos com 82, 84 viewers. É, está vendo? Está vendo? Está crescendo. Glória a Deus. Amém. Mas só tem 75 likes. Isso que eu ia falar, só tem que empatar os likes ali para ficar bom. É. O Felipe Almeida do Nascimento. Fala, Mestre Elizando. Chegando no Ninja 2.0 já com like confirmado. Aguardando para ser mais novo aluno do VAPRO. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Cremilda, já estou inscrito. Aí. O Leslie, Roberta Salles. Eu sou do Rio também. Estamos juntos. Então, mais um Team Rio de Janeiro aí, né? Para ficar todos juntos e misturados para serem VAs pros. É assim que fala mesmo? Hashtag. Como é que fala? Cadê o Matheus? Matheus. Como é que fala aí? Hashtag. Hashtag VAPRO. Normal. Hashtag VAPRO. Normal. Não vi dificuldade nenhuma nisso aí também. É. Carioca não tem sotaque, não. É só mineiro que tem, gente. É. Porque se eu perguntar para os meninos do Sul, eles vão falar assim, quer ver? Ô, Carlos, como é que fala? Hashtag VAPRO. Hashtag VAPRO. Hashtag VAPRO. É assim, pessoal. A gente brinca muito porque, em primeiro lugar, se a gente fazer tudo feliz, vai dar mais resultado. É assim que a gente vai tocando o bonde. Gostaria de saber se qualquer um consegue ser um VA. Uma pergunta da Carla Daniele. Eu acho que não. Com certeza. Todo mundo pode ser VA, poxa. Todo mundo pode ser VA. Todo mundo pode ser VA. Com certeza. Qualquer situação. Com certeza. Coração batendo, tá valendo. Se for a pessoa que fica no sofá assistindo novela, também serve. Assistindo sessão da tarde, também serve. Ela assiste sessão da tarde de dia e trabalha à noite. Ela pode assistir sessão da tarde com o computador no colo, procurando... Pelo amor de Deus. Depois põe cerca preta com cerca marrom, dá problema. Pelo amor de Deus. Mas vendeu pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando quem que vai comprar uma cerca de bambu preta, cara? Tem que ser da cor... Um monte de americanos. Um monte de americanos que vendeu pra caramba, Willian. Na Amazon vende. Gente, essa é uma história que eu vou contar. Já que eu não falei o nome. É igual a galinha quando bota ovo, né? Já saiu desse jeito. O Willian listou um produto com uma loja que ele trabalha e ele não percebeu a cor. Na verdade, a cor da foto tá igual. O modelo é igual, a marca é igual, tudo é igual. Só que na hora de fazer análise do produto, o olho não foi em cima da cor. Porque no título tava black e no marketing tava caramelo brown. Beleza. A cor é a mesma na foto, o produto é o mesmo, a marca é a mesma. Passou nos critérios, tranquilo. Passou umas duas semanas... Não fala o nome, não. Vendeu quanto? O dono da loja me chama e fala, William, dá uma olhada nesse produto aqui. Eu abri os links, né? Falei, é, pelo título aqui a cor tá diferente, mas a foto é a mesma. E aí, vendeu? Vendeu. 18 mil. Falei, meu Deus do céu. E agora, cara, pra retornar tudo isso, como é que a gente faz? Quase que eu caí da cadeira, tive um infarto. Aí comecei a... Não, aquele dia já nem trabalhei mais direito, porque você fica com aquela neura, né? Pensando, pô, isso vai dar merda, né? Então, você tá vendo, pessoal? Isso acontece. E eu tenho certeza que a pessoa que trabalha com ele foi... Como é que chama? Prestativa? Entendeu? Porque sabe, isso é normal acontecer. Mas uma pessoa tem que ter conhecimento. O William tá aqui desde o início, já fez curso de vendedor na Amazon, tudo, e passou. Isso acontece. Mas o mercado americano é muito forte. e nós brincamos aqui agora. Uma cerca preta de bambu vendeu 18 mil dólares assim, ó, em questão de momentos. Mas aí eu comecei a olhar os comentários dos consumidores na página da Amazon lá embaixo, e geralmente os consumidores eles postam foto também das mercadorias que recebem. Aí naquela lista preta ali eu vi que o pessoal tava postando foto dela caramelo brown, né? Eu falei, ainda bem, aí eu fiquei mais tranquilo, né? Vai dar certo. Até agora nenhum retorno. Ei, isso é muito bom. Aqui perto de casa tem um bambuzal. Tô pensando seriamente, gente. Corta, você corta, você corta, pinta de preto e anuncia. Vai dar certo. E agora, desculpa as brincadeiras, mas a hashtag Black Lives Matter, né? Que tá aquele problema aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, tá? É a tendência. Eu falo sempre pros meninos aqui. Vão na tendência. Procura aquilo que tá na tendência. Quando saiu a pandemia, tem até um vídeo no meu canal, eu falando pro pessoal pensar fora da caixinha, não tinha estourado a pandemia nos Estados Unidos ainda. Nós vendemos aqui comida, um arroz, que dura 25 anos na prateleira. 25 anos. E aí a gente começa a ver que o pessoal aqui, espero que o Pedro não esteja assim já, porque o Pedro tá aqui há mais de 30 anos, que é essa neura, né? O pessoal faz os bunkers debaixo das casas, guarda coisa pra sobreviver um bom tempo. E eu fiquei preocupado que foi ontem, ontem, ontem e voltou a vender esse negócio. Eu falei assim, meu Deus. Quando começa a vender, Quando começa a vender essas coisas estranhas, vai vir bomba aí, pelo amor de Deus. Gente, é tão estranho que tinha uns kits de comida, eu não lembro se era de café da manhã ou de jantar, era pra assim, mais ou menos 20 dias pra 4 pessoas. Eram quase 700 dólares pra eles terem esse kit de comida em casa. E vende um atrás do outro. Vamos aqui que tá cheio de perguntas. A indústria do medo. Quem tá lendo pergunta aí vai me ajudando, gente, que eu tô ficando cansado. Você levantou a mão, Matheus? Não, não. Ó, eu fiz o curso de assistente virtual em dropshipping e descobri o assistente virtual na Amazon e pretendo me especializar. Queria saber se esse curso pode me ajudar para trabalhar como assistente virtual na Amazon. O Cleide Marta perguntando. A Fernanda, eu acho que fez esse curso, né, Fernanda? Você trabalhava com loja de dropshipping? Quem trabalhava com loja de dropshipping aqui? Eu, eu trabalhei. Você, né? Eu trabalhei com assistente virtual. A Ângela, eu acho que fez uns cursos também, né, Ângela, de dropshipping? Eu fiz o curso também. Eu fiz sim, só que eu não montei a loja. Eu optei por não... Mas eu fiz tudo. Eu tinha loja, eu tinha... Eu só fiz o curso. Não montei loja. Mas, assim, é totalmente diferente, tá, Cleide Marta? É diferente. As atividades são totalmente diferentes. Nada a ver com dropshipping no Brasil. Nada. Mas... E nem com assistente virtual. E nem com assistente virtual que o Brasil ensina. Isso aí risca no mapa. É verdade, Elisandro. Nem com... É totalmente diferente. Quem é assistente virtual no Brasil, igual a mulher do Cusco, que vem de uma outra pessoa que faz curso de assistente virtual no Brasil. Isso aqui só vai dar um up na carreira, ter opção de trabalho. Boa noite. Me informe os horários do workshop que começam em julho. O Valdélio. O Valdélio vai começar dia 6, provavelmente 9 horas da manhã. A primeira aula vai pro ar. Cremilda, onde é o virtual assistant? O site? O site? Ixi, será que... O virtual assistant é o... Tá aí, ó. O link de novo nos comentários. Deixa eu... Primeira vez que estou por aqui, uma amiga me indicou. Poderia me explicar a diferença entre o assistente virtual e o online arbitragem? A Micheline Cabral. Alguém quer responder a Micheline? Eu respondo. Então, responde. Quem se pronunciou? Assistente virtual é a pessoa que vai ajudar um vendedor dentro de uma loja. Ele conhece as funções e vai executar essas funções. Agora, online arbitragem é um método de busca de produtos online. Existe o retail arbitragem, que é você ir na loja e comprar o produto, e o online arbitragem, que é você procurar o produto online para compra. Então, assim, são duas coisas bem distintas, bem opostas. Foi claro ou não? Você aprendeu, hein? Tá boa no negócio. Já pode fazer live sozinha, né, gente? Você é professora também, né? É, tá perdendo. Aliás, aliás, a Missila, a Missila como professora também, você está assistindo. Você viu, eu já estou, gente. Cobra ela online, gente. A Missila, a nossa aula é Missila. A paquerada é Missila. Tá vendo? Vamos lá. O Jonathan, como isso tudo funciona, tô perdido, igual o Cusco no mato. Só faltou escrever isso, né, Dalceu? Jonathan, entra aí no canal. Tem um monte de vídeo aí falando o que que é. Você vai passar noites e noites vendo essa cara gorda, bonita, e você vai entender tudo. Mas o melhor, mas assim, o principal, se inscreve no workshop, porque o workshop vai te dar um direcionamento pra você começar sem saber nada. Tá? O Luiz Carlos Jesus. O Luiz vai responder o Luiz. Qual? Tem dois Luiz aqui. Vocês tiram para o aí pra responder. Eu não vou responder, tá? Senhor Elizando. Você tá velho aí. O senhor é o seu sobrenome, Luiz. Em relação ao curso, há como esclarecer possíveis dúvidas durante os estudos? Boa noite a todos. Qual Luiz que vai responder? Pelo amor de Deus, não me passa vergonha, não. Luiz Matheus. Eu até respondi a sua pergunta embaixo. Mas fala ao vivo pra todo mundo. Sim, todas as dúvidas podem ser tiradas durante o curso. Inclusive, a gente tem um grupo, né, no Telegram. Você mudou seu nome? Eu? É. Fala o Luiz. Ah, tá. Desculpa. Tô brincando. Tô brincando, William. Mas é que eu falei assim, Os Luiz que vai responder. Porque tem dois Luiz aqui, né? Ah, eu peguei o gancho. Desculpa. É culpa do bambu preto. É o bambu. Vocês estão percebendo que ele plantou um bambu atrás dele lá. Fica vendo lá, moitinho. Aqui, ó. Pra não esquecer, viu? Porque, ó, em duas semanas vendendo oito pila, velho. E ele pôs o símbolo do bambu atrás preto, pra ele não esquecer. Bambu da sorte. E eu tô aqui procurando um produto aqui pra listar pra mim também. Aí, tá vendo? Esse povo tá conversando, fazendo live procurando produto. Quem dos dois Luiz? Eu quero os Luiz pra responder o Luiz. É Luiz ou Matheus? Não. Não. Mas se é Luiz, velho. Se é Luiz. É porque o pessoal tá vendo é Matheus aí. Ah, então. Mas o Matheus chama Luiz Sérgio, viu, gente? É isso. Eu vou responder. Como a Elisandro tava falando aí, nós somos uma comunidade, uma família, né? E a gente tem um grupo. A gente tem grupo no Telegram e grupo no WhatsApp. E, conforme ia surgindo dúvidas, a gente jogava pra não ocupar muito o Elisandro. A gente sabe que os nossos amigos sabem responder. A gente joga a nossa dúvida no grupo, nos grupos, no WhatsApp ou no Telegram. E eu ficava assim, eu fico impressionado que não demora 20 segundos ter um amigo respondendo. É muito rápido. A gente joga uma pergunta lá, uma dúvida, aí sempre vem um e responde. Em 30 segundos e um minuto, no máximo, você já tá tirando a dúvida, porque um de nós mesmo já tá, o Elisandro nem se preocupa. Um aluno ali responde... Ai, você tá deixando feio. Eu vou contratar o seu estudo de V.A. pra me dar suporte na hora que eu ficar bem famosão mesmo. Eu falo, ó, já tem meu suporte pronto. Mas só que o Elisandro fica de olho ali, ele sabe o que tá acontecendo. Aí volta, ele entrava no assunto, ó, é isso mesmo, ó, não é. Não, é bem assim. Então, pra quem perguntou sobre questões do curso, é muito legal que a gente mesmo se responde ali, a um de no outro. É uma família, realmente. E ainda à noite, pessoal, tem as aulas online. Todo mundo entra e todo mundo tem a chance de tirar as dúvidas com relação àquele dia, né? Sim, sim. Quando será liberada as inscrições para o curso, vai ter o workshop primeiro, de 6 a 13 de julho. Elisandro, além do workshop, com a trilha de cursos pra ser V.A., não tem, não tem outra trilha. A trilha chama Academia Amazon. Você não vai encontrar conteúdo igual esse em nenhum lugar do planeta. Você pode procurar. Se você procurar, eu te dou um treinamento de... Se você procurar, achar, eu me comprometo, eu te dou um treinamento de graça. Ô, Elisandro, acho que o Diomar tá lá, tá ali no chat do YouTube ali e não veio pra cá, ó. Ô, eu vi o Diomar, esqueci de te falar pra ele. Ô, Diomar, o link tá lá no nosso grupo de alunos. Entra aqui. Vem cá, irmão. Dá o Paz de Jesus pra nós aqui. É, segunda mensagem que eu vi, esqueci de comentar, mas ele mandou a segunda mensagem aqui agora. Ó, e eu tô ficando cego pra falar a verdade, porque, deixa eu ver, Elisângela Moura. Boa noite. Cadê? Esse Elisângela Moura é a patroa. Dando boa noite. É a sua patroa? É. Então você trabalha. Não, a patroa, a patroa é minha esposa. Ah, a sua esposa. Você já provou pra ela, né, porque... Já, já, já. Você sabe da história do Luiz, né, gente? Já provei, já dividi, já tô lascado. O Luiz foi assim, gente, a esposa dele, a Elisângela, o seu nome é bonito, Elisângela, já gostei. Chegou pro Luiz, falou assim, quando é que você vai começar a ganhar em dólar, hein? Ou é 20 dólares, né, Luiz? Como é que é a história? Quando é que você vai começar a ganhar em dólar? É. Não demorou, não. Isso no terceiro, no terceiro dia de curso, eu já pergunto. Além de novo, eu não consegui me cadastrar ainda, mas espero conseguir a ajuda pra fazer. Poxa, tá aqui na descrição, na descrição. É só entrar lá e se inscrever. Tonho, agradecido, Elisângela, Deus abençoe sempre. Amém. O Fábio Doni, Cenário Show. O Fábio Doni, meu amigo, todo mundo sabe, vocês não conhecem ele, mas uma hora ele vai aparecer aqui. Ele que me ajuda com tudo aqui, eu e a Messina, produção. Nós fizemos aqui, colocamos um papel de parede novo aqui, né? Ficou bonito. É tudo obra do Fábio Doni. O Carlos Alexandre está com a bandeira do nosso Brasil. É, ele tá, você viu só, ele vai me mandar uma de presente. O Ceará também está presente. Tem muito cearense aqui, viu, Aline? Muito cearense, inclusive minha cunhada, a minha cunhada, a família dela é toda lá do Ceará. O Armandão Veiga, que ontem falou pra mim que vai precisar de um, dois, três viês, o quanto vai ser necessário aí, viu, gente? Boa noite, mago. A gente tinha um grupo privado e o pessoal me chamava de mago. Chegou o mago. Mas bate. Elisandro, como vou saber se o produto que eu escolher vende muito? Lá no curso eu te ensino. Aqui eu não vou ensinar não, porque dá trabalho. Vai lá, eu te ensino. Cremilda é minha esposa. Eu que sou cadastrado. Meu nome é Vladimir Fábio Gomes. Ei, Vladimir. Então, cria uma conta no YouTube, põe teu nome aí, irmãozinho. senão eu ficar te chamando de Cremilda, igual eu chamo o Luiz de Matheus pro resto da vida e não sai da minha cabeça. Aí você vai entrar lá no curso e vai estar aqui, eu vou falar assim, fala, Cremilda. Aí você vai falar, ô, Elisandro, é o Vladimir. Não é, Matheus? É isso aí. O Luiz que é de Alagoas. O Luiz é de Alagoas. É de São Luiz. Não adianta. Exatamente. Não tem jeito. Eu sou do Maranhão. Não tem mais jeito. O que mais um cliente busca em um assistente virtual para trabalhar na Amazon? Depende do cliente. Eu mesmo busquei umas atividades que estavam fora do padrão. Não que fora do padrão, mas que são mais difíceis. No meu caso, eu fazia todo o custom service da minha empresa. Eu mesmo. Então, veio a Fernanda para fazer isso. A Messila fazia as ordens da nossa empresa. O Carlos veio para cumprir essa função e nos aliviar. Para quê? para ter mais tempo de produzir conteúdos como esse, como essa live que nós estamos fazendo. A Messila toma conta de toda a nossa mídia. Tudo que vocês verem no Instagram tem nada de alisando. Só os stories. O resto é tudo Messila. Tanto que vocês podem ver que ela escreve certinho. Porque se fosse eu escrevendo lá, era vírgula em cima do ponto, ponto depois do não sei do quê. E assim vai. E quando eu escrevo errado, ela fica brava comigo, gente. Está difícil gravar um workshop, hein? Está difícil. Vou falar online. O pessoal não dá bola, né? Mas, por exemplo, hoje na live a gente já está aí há duas horas e vinte. Uma e vinte, moço. Está pior que o Lisão. Está pior que eu? Aí foi às oito, né? Uma hora e vinte. Bastante tempo para passar rápido online. Tem que ter foco, kkk. Tem que ter foco. Tem que ter foco, Admir. Olha o Diomar aí. Olha o Diomar. Está linda essa família, está faltando ser aqui. O Link está lá no grupo. Ele não deve estar lá, é por isso. Ele deve estar fora. Tem falta da Ana também. É verdade. A Ana está com um problema com o pai dela. Ela está trabalhando até às oito horas da noite. Ela está trabalhando de V.A. e o horário dela vai até às oito. Não grito nela lá no grupo. Eu sinto... A Vera também. Nós esquecemos da Vera, gente. Eu tenho falado com a Ana. Pode falar com ela que ela responde. Manda aí, gente. Manda uma mensagem para ela, essas caras dela aqui, essas duas também. Esse entende muito de Amazon. Sempre disposto a ajudar todo mundo. Só tenho que agradecer. Thank you, my friend. Elisandra Zender já responde yes. Serviei precisa ter muita atenção. É parecido com a biblioteconomia. Meu Jesus. Qualquer erro de classificação, um livro de medicina vai parar na prateleira. É, Adriana. Você viu o Willian vender o bambu. O bambu deu um prejuízo lascado. 18 mil dólares. E se passasse... Não deu prejuízo, não. Não voltou nenhum produtor. Não teve... Nenhum voltou, não. Vendeu e ficou, rapaz. Ó, mas eu vou falar uma coisa. Eu até falei para eles. Isso aí exige uma... O dono da loja tem que ter uma expertise muito grande em saber lidar com essa situação. Porque eu mesmo, eu, Elisandro, já tive uma situação parecida em outra conta que eu administrava e um erro fatal aconteceu e nós acabamos tendo a conta bloqueada. Eu desbloqueei no final a conta, mas foi um erro parecido. Porque, querendo ou não, a pessoa que comprou, ela quer o bambu preto. Ela não quer o bambu marrom. E tem muita gente ignorante. Tem muita gente que não entende. E elas fazem de tudo para ter o bambu preto. E se ela não ter o bambu preto, ela vai te enfiar o bambu. E vai dar prejuízo na Amazon. É esse o resultado de tudo. Não é, Willi? Já tomou um cutucão da Messina já que eu vi daqui. Ela tem vergonha, gente, das coisas que eu falo. Mas é assim, gente. O Willi, você escapou dessa, Willi. Gente, eu mesma já listei um produto que uma vez o Elisandro falou agora nós estamos enrolados. Lembra aquela cestinha do Overstock? Eu quase, só que eu bambu nela, gente. Porque aí dá problema esse negócio, viu? Mas faz muito tempo. Ai, meu Deus. Esses dias veio uma moça que cuidar da sobrancelha dela, que agora ela está até fazendo tatuagem, a sobrancelha. Acho que eu vou fazer na minha também. A moça quer ser... Ela quer fazer um canal no Instagram. Eu já tinha bebido uma cerveja. Eu falei, vem cá que a gente vai fazer. É agora. A moça com amor. Eu tô dando risada. Tanta besteira que eu fiz no story dela. Eu posso começar a trabalhar sem antes ter feito o curso? A Aline Souza tá perguntando. Aline, pode. Você pode. Só que você tem que saber se o bambu é marrom ou se o bambu é preto. Porque senão você vai ver o prejuízo que dá. E dá problema. Então, assim, um dos pilares, tá? Um dos pilares dessa profissão é o conhecimento. Então, já fica a dica aí que lá no workshop eu vou explicar isso bem explicado pra vocês. desculpa as brincadeiras, tá, pessoal? Mas esse é o meu jeito e não consigo ser diferente. Priscila, tem que mudar o menu do almoço desse menino da próxima vez. Eu consigo falar direitinho, todo bonitinho. Não tem jeito. Só complementando, Elisandro, a questão da Aline ali. É muito detalhe, Aline. É muito detalhe mesmo. Então, assim, você pode trabalhar. Você vai assistir os vídeos do Elisandro no YouTube. você vai ver. Só que, assim, se você não tem um conhecimento de Amazon, você só tem um conhecimento de, enfim, de trabalhar como assistente virtual em outras áreas, vai te faltar conhecimento, vai faltar isso que o Elisandro passa no curso, que é a expertise que ele tem dos detalhes pra você conseguir trabalhar. Era isso. Deixa eu só, eu vou, na verdade, você é um pouco contra o que o Elisandro e o que a Luana falou, tá? Por quê? Vou explicar. Porque quem se propõe a trabalhar como vendedor na Amazon, às vezes, aquilo é a fonte de renda da pessoa. Às vezes, o cara abandona tudo que ele tem, que ele vinha fazendo pra montar uma loja. Então, por que que eu não aconselho? Porque aquilo é um negócio, é o negócio do cara. Então, se você não sabe, se você não tem conhecimento, se você não fez o curso, a minha sugestão, a minha opinião, não trabalhe sem fazer o curso. Porque o Elisandro vai te deixar pronta pra você enfrentar qualquer tipo de situação. Essa como a que o William pegou, uma reversão, às vezes, do custom service que tem muito problema disso, tem. E, assim, busca de produto também, você vai sair totalmente embasada 100% de buscar o melhor produto para a loja do vendedor. Então, assim, desculpa, Luana, desculpa, Elisandro, mas eu sou contra. Se não fizer o curso, não entre para trabalhar porque você vai atrapalhar a vida de uma outra pessoa. Então, sim, você está totalmente correto. E vocês lembram que eu falava isso para vocês, né? Que a gente não pode contratar alguma pessoa porque não sabe, que não sabe, porque, um exemplo, hoje, hoje, eu vivo de Amazon. É o meu trabalho. YouTube não me dá dinheiro, não, gente. Esse treinamento, esse curso que eu vendi com esses meninos aqui, todos eles sabem quanto foi o valor que eu ganhei e se for para converter em dólar, todos eles sabem que, para mim, isso não faz, não paga, eu acho que, duas horas que eu fico com eles, três horas ensinando eles. Então, a nossa loja aqui hoje que tem um faturamento muito bom me dá dinheiro para que eu possa viver a minha vida. e tudo que eu estou fazendo hoje, sim, claro, eu tenho um objetivo com isso, mas você pode ter certeza que não é ficar milionário. Eu tenho muito mais vontade de ter pessoas aqui igual. Eu tenho hoje a Fernanda, eu tenho o Carlos e quem sabe, daqui a uns dias, eu tenho mais dois, mais três na minha loja. Por quê? Porque eu tenho uma empresa e eu estou recrutando meus próprios funcionários. Os meus alunos, a Su, ela escreveu isso na Messina, para nós. Foi sabedoria fantástica. Eu nunca vi a pessoa que treina um aluno e depois vai lá e contrata. Eu nunca vi isso. É confiança no próprio aluno. E eu confio, eu confio na Fernanda, eu confio no Carlos, pode ver, eu puxo a orelha deles de vez em quando e falo, gente, precisamos listar que as vendas caíram. Porque a Amazon, ela tem um algoritmo que você precisa colocar produto ali dentro. e se você para de pôr produto ali dentro, você para de vender. E se eu parar de vender, eu paro de ganhar dinheiro. Se eu paro de ganhar dinheiro, eu não pago minhas contas. Né, Rafa? Então, é isso. Então, um assistente virtual que venha te dar problemas, com certeza, ele não vai ser bem-vindo. E nós, vendedores, nós, vendedores, não só eu, quanto milhares de vendedores, meus amigos que estão aqui, que são vendedores, sabem identificar uma pessoa que tem conhecimento ou não. E sem contar também, Elisandro, só completando rapidinho, completando isso, também tem a tua chancela, né, cara? Você é conhecido aí no mundo Amazon, principalmente nos Estados Unidos, pelos resultados que vocês montaram, né? Então, cara, as portas se abrem com muito mais facilidade se a gente disser que fomos formados por vocês. não tem porquê não fazer o curso e querer perder tempo, gastar energia, querendo fazer por conta ou pegando os vídeos teu no YouTube, se tem oportunidade de se formar por completo dentro do curso que vocês dão. É a minha visão, a minha opinião, né? Eu acho que não é custo, eu acho que o treinamento e o curso é um investimento. Você tem oportunidade, como eu falei na outra live, de mudar de profissão, e é só aqui que você tem essa chance de mudar de profissão, que às vezes você iria levar se fizesse uma faculdade de três a quatro anos, você consegue fazer em quê? Em dois meses, três meses? Então, eu acho que não vale a pena, eu acho que o risco não vale a pena. Beleza, show de bola. É queimação de filme, né? A Luciana perguntou se haverá mercado para contratar os futuros gays. Onde você está vendo isso? Ali em cima. Ali em cima. pode responder. No momento, no exato momento, a procura por viês está muito maior do que o número de viês disponíveis. Mas eu acredito que esse número só tende a crescer porque hoje em dia nós somos mais de seis milhões de vendedores ao redor do mundo. Aliás, nós somos quase... Você não fala da cloroquina igual... Porque eu não consigo ter essa analogia. Ô, Elisandro, o Leste Lima pergunta aqui, ó. O curso é só para VEI ou ser vendedor também? De jeito nenhum. Não ensino ninguém a vender. Ninguém. Se você é vendedor, você pode entrar no curso, mas eu não vou te ensinar nada de vendedor. Eu vou te ensinar tudo que é pertinente a VEI. e a galera sabe aqui, né? Sim. Aqui na turma acho que tem uns quatro que são ninjas aqui também, né? O Pedro mesmo optou em ser vendedor. Ele entrou no curso para adquirir conhecimento, não é, Pedro? É isso? Claro. Isso aí, inclusive, é uma coisa interessante porque a minha intenção era ser vendedor. Tanto que eu faço o curso dos ninjas também, como vendas, né? Mas a ideia desse curso de VEI é você conhecer o chão de fábrica mesmo, como é que faz dentro de uma loja. Porque como você pode ser um vendedor se você não sabe responder claramente um customer service chamado lá do Amazon? Ou como você vai selecionar produtos? Como é que você vai escolher produtos para pôr na sua loja? E como é que você vai orientar no futuro alguém que está trabalhando com você se você não sabe fazer? Como que você vai fazer isso? Ou como é que você vai saber se o cara que está trabalhando para você está fazendo um bom serviço e você não tem a menor ideia do que ele está fazendo? Então, isso aí é muito importante, esse curso utilizando, mesmo para quem queira ser um vendedor, porque ele vai conhecer a fundo o chão de fábrica, o dia a dia de uma loja do Amazon. Eu vou fazer... Essa foi a minha razão. Eu vou fazer uma pessoa ficar famosa aqui agora, porque eu não sou contra ninguém e pode ser antiético isso, mas eu vou mostrar para vocês o que eu recebo todos os dias no Instagram. Uma pessoa está perguntando aqui, mas no final do workshop vai ter alguma coisa que devemos investir? Olha o que a Roberta Cecília Mello respondeu. Workshop vão ter vídeos super longos com frases repetitivas para no final ser apenas uma propaganda de curso. Está aqui. O Rafael respondeu tudo isso aqui. Tudo o que essa pessoa está falando aqui num pouquinho. Conhecimento você não encontra em qualquer lugar. para ter conhecimento, você precisa estudar muito. Médico. Tem muita gente aqui formada que fez faculdade, paga faculdade para adquirir conhecimento. E você não vai encontrar conhecimento de graça. Você vai até encontrar, mas sempre você vai precisar de mais e mais. É isso que eu acho. Eu já gastei mais de 10 mil dólares em curso. E continuo comprando. Só essa semana eu comprei três cursos. quase morri aqui da patroa. Curso que eu nem assisto. Mas comprei três, porque são pessoas que eu admiro e que eu acho que vai agregar algo na minha vida. Eu comprei porque eu sigo essas pessoas, vejo o trabalho que eles fazem, acredito neles e quero ser um profissional igual eles são. Então, é isso, pessoal. A gente tem o nosso treinamento. Todos aqui que estão trabalhando, todos já pagaram o investimento do curso com uma semana de trabalho, no máximo duas. Só quem está nos part times aí que não pagou. Mas o restante tudo pagou. E tem mais uma coisa. Todo conhecimento que nós adquirimos, ele não foi fácil. A gente limpava a casa aqui nos Estados Unidos. E durante o dia, a gente tinha um trabalho super pesado. Mas a gente chegava à noite e estudava. A gente aprendia. Foram meses sem finais de semana, trabalhando, aprendendo, errando. Errando igual nós falamos agora de produto errado. Tendo prejuízo. Sim. A gente teve muitos tropeços e muitas... Eu até perdi os cabelos. Eu também. Então, é muita coisa que a gente passou que hoje a gente já sabe como não passar. E é essa a diferença. É esse o ponto. Por exemplo, eu garanto para vocês que vai... Eu vou citar a Fernanda que trabalha aqui com a gente. A Fernanda, desde o começo, ela nos acompanha. E desde o começo, ela tentou esse caminho. Ela se cadastrou em plataforma de assistente virtual. Ela conseguiu um trabalho. Só que, sem ser especializada na Amazon e sem a ajuda que a gente proporcionou a ela, eu não teria conseguido. Porque não é fácil. são conhecimentos técnicos. Não é mesmo, Fer? E ela tentou isso fora, sem a nossa ajuda. Mas foi isso. É verdade. É verdade. Eu me cadastrei em várias plataformas e todas as entrevistas que eu fazia, o vendedor me perguntava, mas você tem conhecimento, porque o vendedor, ele não vai te ensinar a trabalhar. Ele vai te perguntar, você sabe processar a ordem? Sei. Ele vai te passar a senha e você tem que fazer. Se você não souber fazer, em um dia de trabalho, ele já vai perceber. Então, assim, é importante se especializar. Se você não se especializar para ser um virtual assistente na Amazon, é muito difícil você conseguir uma oportunidade. Bom, eu acho que está bom, né, gente? Batemos um papo aqui de uma hora e 35 minutos. Tem algumas perguntas aqui ainda. O Luiz Carlos está perguntando do valor do curso. Se inscreve no workshop. Nós falamos isso aqui agora. Lembrei da filosofia do McDonald's, onde o gerente tem que saber fazer o hambúrguer igual o chapeiro. Meu irmão Everton Moretti, salve, salve, está chegando agora. O Rodrigo acha que tem que ter um investimento mesmo, porque quando é de graça não há valorização. E isso é a pura verdade. Se eu te der um treinamento de VA hoje, você pode ter certeza que você não vai entrar ali e assistir as aulas agora. Você vai falar, eu já tenho mesmo, eu vou assistir depois. O Everton, então, é por isso que eu estou careca também. Chegando agora do trabalho. As pessoas têm que entender que não existe valor quando o assunto é investido em conhecimento, pois a única coisa que levaremos para o resto da vida. Ao pagar, você dá o valor ao seu investimento. Foi maravilhoso até o workshop. Gente, obrigado. Os alunos estão aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa para esse pessoal? 70 pessoas, 80 pessoas, na média, assistindo a gente falar aqui por uma hora e 36. Eu não ouvi a voz do Moacir. Ô Moacir! Oba! Fala para esse povo bonito que quer te ouvir. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Todo mundo te ouvindo. Todo mundo te ouvindo. Olha, o que eu te falei da outra vez, a pessoa não tem que pensar que vou gastar um dinheiro, eu vou investir. Essa é a palavra, investimento. Inclusive, essa semana mesmo, eu investi mais uma vez. Investi num curso de Excel. eu estou estudando as aulas tuas e também estou estudando Excel. Quero ficar também expertise em Excel. Entendeu? Então, a pessoa tem que parar com esse negócio de, ah, vou gastar um dinheiro. Inclusive, na página do meu Facebook, tem um anúncio teu. Estão três pessoas respondendo de forma irônica. eu pensei em responder, mas eu falei assim, não, sabe uma coisa? Acho que não vale a pena, não. Não vale a pena responder, não. Aí, deixei passar. Tudo isso. É, mas é enganação, é mais isso, é mais aquilo. Então, deixa eles, eles querem pensar. Deus sabe o que faz. Põe isso, todo mundo sabe. Deus sabe quem precisa estar aqui e separa as pessoas certas. E separa as pessoas certas. Aquelas que mais estão precisando, aquelas que vão nos ver, que vão conhecer todos vocês, porque todo mundo que entrar vai estar junto com vocês, vocês vão continuar lá junto com nós e show de bola. O Leslie está fazendo... Oi. Para quem estiver preocupado com o investimento, é só perguntar para o pessoal aqui que já recuperou o investimento, que começou a trabalhar ainda em curso. Começou a ganhar dinheiro ainda em curso. O curso não terminou e o pessoal já está ganhando dinheiro. É só conversar com essa galera. É, mas é isso que o povo não entende. O povo quer... A verdade é... Já recuperou... Tem hora que eu falo... Antes de terminar o curso, já recuperou o dinheiro. Ó, o Leslie está perguntando aqui uma coisa. Eu não vou responder. Quem estiver trabalhando e quiser responder, dá aquele gostinho de quanto uma pessoa pode ganhar como VA. Quem quiser responder dos alunos que estão aí trabalhando, fiquem... Joga o mínimo, joga o mínimo. Não enche o oelho dele, não. Joga o mínimo. Pode começar com... Ganhando 2 dólares, por exemplo. Ainda ter a possibilidade de negociar com o teu patrão uma comissãozinha sobre as vendas e, dependendo do teu empenho, do teu crescimento, você pode subir aí para 10 dólares, 15 dólares a hora, podendo chegar até 70, 75 dólares a hora. Não é? A verdade é que isso aqui é uma profissão e as pessoas saem formadas como se fosse uma faculdade e você vai entrar num salário mínimo. Infelizmente, é assim. E eu nunca escondi isso de ninguém. Você vai começar ganhando 2 dólares por hora. Só que tem aluno aqui dentro desse quadrado que já está ganhando 10 dólares por hora. Aqui nesse quadrado. E tem outros alunos que estão ganhando 3, tem outros que estão ganhando comissão. e, querendo ou não, estão ganhando dinheiro, estão pagando a conta deles, estão em casa com os filhos, estão em casa com o marido, com a esposa, seguro dessa pandemia, sem precisar se preocupar, sem precisar se preocupar, mas está valendo. Gente, meu muito obrigado. Deus abençoe. Só uma informação aqui que eu acabei de ver aqui. Hã? Pode? Só uma informação importante que eu acabei de ver aqui que eu fiquei contente. Dólar 5,36. É! 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 Gente, acho que só a gente fica feliz com o aumento do dólar. Mais ninguém. Amanhã o meu patrão vai me pagar. Tomara que vai para uns 5,50. Olha, esses dias eu recebi uma mensagem que o dólar vai chegar a 12. 12. Oi! Meu Deus, que é! O que é isso, gente? Eu ouvi isso. Você chegou até hoje. Eu não sei se é 12, mas o Guedes está prevendo para o ano que vem flat 6 reais. Oi! Então, está aí. Já está próximo. Está na porta. Sabe aquela galera que escreve assim, é cilada, corre, Biro. Vocês vão escrever, corre mesmo. Corre! Isso, fica aqui na hora. Nem não. Mas ainda bem que para nós sai daqui do mesmo coisa. É, é verdade. Tchau! Oi, Elisandro. Oi. Se a polícia chegar aí, tu vai ganhar aluno. Isso sim. Eles vão virar. O policial vai largar a poluição e virar aluno. Deixa eu só terminar a live e vocês ficam aqui que não vai bater mais um papo. Gente, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês por terem ficado com nós aqui até o final. Se você não deu uma curtida aí, dá um like. Se você não se inscreveu nesse canal no Academia Amazon, por favor, se inscreva. É a única coisa que eu peço em troca do meu trabalho pra vocês. Like, compartilha, deixa seu comentário. Tem gente que dá deslike, não tem problema. Se você não gosta do meu conteúdo, também não tem problema. Mas se você quer participar, ser um membro dessa família aqui, cheia de gente madura, gente que tem interesse, se é bem-vindo. Se inscreva no workshop que vai acontecer entre os dias 6 e 13 de julho. Tá bom? Quer falar, minha patroa? Quer mandar um beijo pra todo mundo? Um beijo só pra mim, mas eu deixo. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada a vocês, família V.A. e Pro que estiveram, puderam despender desse tempo aqui com a gente, com esse bate-papo. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que ficaram aí, pelo like, por tudo mais. E beijo todo mundo lá no workshop. Posso concluir aí? Pode. Ao vivo ainda, no YouTube, hein? Isso. Isso. Todo mundo tá aqui nessa live, os alunos, por agradecimento. Ninguém aqui é vendedor de curso, tá? Ninguém aqui tá ganhando pra vender curso, não. Estamos aqui por agradecimento e reconhecimento aí a essa família. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Abraço a todos. Deixa eu terminar aqui, eu acho que... e aí...